O último domingo foi marcado por muita polêmica e revolta no município de Santa Luzia do Oeste. O motivo seria as possíveis irregularidades no concurso público realizado pela Prefeitura da cidade. Segundo alguns candidatos que fizeram a prova, o município pecou por não obedecer as regras para a realização do certame. A insatisfação é grande porque não teve sequer uma organização, porque a organização foi péssima, onde nós mesmos fizemos a nossa prova em uma quadra poliesportiva da escola. Não teve sequer o mínimo de respeito para com a nossa pessoa. Falaram coisas absurdas, falaram que quem precisava do emprego era nós e não ele. Segundo o doutor Salvador, que foi ele que usou essa palavra contra nós, falou coisas horríveis, chegou de falar palavras que não convêm ser faladas, palavras feias contra nossas pessoas. E foi inúmeras coisas ali que, sinceramente, para um concurso aquilo ali não valeu de nada. Valdineide, candidata que disputou uma das vagas oferecidas, ficou revoltada e diz ter sido maltratada pelos organizadores do concurso. E dependente disso, com 15 minutos das 4 horas que a prova foi feita, entregue a última prova, com 15 minutos já saiu o resultado. Mas, lá no colégio e na prefeitura amanhã, na internet não vai sair nada. Eu sou de Rolim de Moura, como outras pessoas são. Nós não temos acesso, vamos ter acesso lá no município de Santa Luzia. Essas imagens foram gravadas de um celular por um candidato, no momento que aconteciam as provas. Segundo informações, cerca de 300 pessoas realizaram as provas no ginásio de esportes, sendo vigiados por apenas 4 fiscais. E, assim, diante dessas questões não tem como uma pessoa se concentrar para fazer uma atividade, porque a bagunça, a desorganização era imensa. Não tinha como realizar uma prova desse nível, naquelas condições a qual foi apresentado para os candidatos. Eu fiz a minha prova, não assinei, não pegaram minha identidade e não tem como provar que eu fiz a prova, porque eles não me chamaram. Eu chamei a moça para assinar, ela não me deu para assinar a minha entrada, a minha presença, que eu ali estava. Revoltados, parte dos candidatos disseram que vão recorrer à justiça para que o concurso seja cancelado.